O que é o cabelo do roteirinho? É o seu cabelo mais rapado agora. O que é o cabelo do roteirinho? O que é o cabelo do roteirinho? O que é o cabelo do roteirinho? O que é o cabelo? O que é o cabelo do roteirinho? 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 O cabelo do roteirinho? O cabelo do roteirinho? O médio é receber, o médio é receber. Os médios têm que se mexer para receber esta bola, pá. Está bem. O médio não pode estar estático nesta bola, à espera da bola, tem que se mexer. Ande, 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 ande. Vai, mô. Pedruno, bora, bora, para frente. Espera, asas, pá. Ai, um sozinho. Ande, Lima. Não. Aperta! Bora, boa! Aperta! Que são, pá? Não é só o Nelson, pá. Não pode ser só o Nelson. Não pode ser o Nelson a fazer 50 metros, pá. Olha, eu estou com tu na casa. Bora, é de Tomar. Jota-me-te a conversar. Pô, Nelson. Quem é a Aria? Quem é a Aria bater? Não, pá. Caramba, isso é insultação de... Não fale com os putos, pá. Não dê as instruções para se salva... Para se salva, para se mal... Para se mal fazer matau. Não posso fazer isso, cara. De aqui, não dá para... Não, não, não. Não, não... Não, não, não. Não, não, não. Tem. Não... Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Igual a ele ao lado. 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 oi. 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 tem que entrar. oi. 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 A pressão é fundamental. A segunda bola ganha-se porque é a pressão na primeira. Pode não ganhar a primeira bola. A pressão é fundamental. Se olhares para a cara do guarda-redes, está para ver que estás errando. Bora Bruno! Bruno, tem que ser mais decisivo esta bola. Vai, vai lá Guilherme! Vai Guilherme! Está bem, boa força! Bora Bruno, bora! Está sozinho! Está sozinho Bruno! Está bem jogado, Bruno! Bruno, continue! Estás a fazer um grande show! Bora, bora Du! Baliza! Baliza! Chuta Du! Calma Du! Boa! Está boa Du! Está boa Du! Boa! Está sem bicho! Falta! Falta pá! Falta pá! Falta pá! Falta pá! Anda anda! Está fogo nobre! Agora não marcas nenhuma fogo! Estão mesmo completamente a dormir! Fogo! Fogo! Completamente a dormir! Bate! Fogo, a bola não sai dali pá! Merda! Duas faltas, não marcam uma para cada lado! Uma para cada lado, não marca uma! Pela rocha! Pela rocha! A bola? Não consegue a dormir campesílios? Está bem chegar daí! Vai na para-lá! Vem! Agora não marcam nada, agora são completamente mexidinhos, não marcam nada. Ai, mãe. Ai, é que um caralho, esses fogos, passos de merda. Falta pá! Não viste a bolinha merda! Anda, anda! É fácil, é fácil. É fácil. Agora não estás lá. Pega aqui, ganha! Ganha aqui! Caramba! Isto é o ombro. Isto é o ombro. Isto é o ombro. O homem deve ser doido. O ombro não é braço. Não é braço. Calma! Ei! Não estão a marcar nada e depois... Eles é que estão a deixar o jogo ficar agressivo. Sobe, Estoril! Tira do... Ai, mãe. Sobe, Estoril! Vem chegar. Olha, pisa, pisa! Não está! Não está! Não está! Não está! Isso é por frio, não está? Não está! Bora, Estoril! Para trás, atenção! Atenção ao espaço! Tem chegado! Bora, bora! 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 Tomás! Está a te ajudar! Não! 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 Falta? Ó sim, é? Vai, embora! Não, não, não! Não! Não, não! Não, não! Não, não! É fenomenal, senhor! Eu ia estar numa forma. Vem! Vem! Boa, Lucas! Bora! Joga a bola! A frente! Estava fora já da área. Troca a bola! Circula a bola, pelo amor de Deus! É Miguel! Só se fosse. Pragar pra mim... Podem ficar uns tiros de feriado, mas também será... Não dá pra ver isso mesmo... deixem de vir-la ver... Não está rims se ajudar. Estão em casa? Sabe uma boa e boa? Estão caminhando? Está logo? Estão fazendo? E eu estou avançando! Estão fazer? É. E aí, bora! E aí, bora! Pisa, olha o que é isso. Não, não, é... Bora, Julião! É o que me deu... Bora, p***! Fala! Falta! Porra, ele não vai... É impressionante não saberes o que é que é uma falta, p***. Forra, não sabes o que é uma... Forra! Isso, Jurado, e tudo bem! Forra! Deixa a levar a roxinha, bora! Bora lá ajudar! Aperta, aperta! Falta! Não, 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 não. Falta! Falta! Aperta, a percentual, a ser maior... Aperta, o garrafo, o garrafo... ...a linha... ...de algo... Bernardo, pelo bem-te ouvindo. Oh Bernardo! Eu sou larga. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ninguém me recepciona a bola em condição. Agora, agora, agora! Agora, agora! Vai, cara! Agora, agora! Agora, agora! Isso! Vamos! Bora, boa! Isto é impossível. Isto é impossível. Boa em paz. Isto assim ninguém joga a bola. Uh! Boa caralho! Vai! Vai! Só se ele não marcou, Rodrigo. Ele não deve ter marcado fora de jogo ao Vicente. Mas ao Vicente não foi, o meu estava atrás. Psssss! É impossível. É impossível. É impossível. Encosta! Outra! Olha, Miguel Alonso. Miguel Alonso! Vai, vai, vai! É isso! Bora! Pode ser que seja só um momento, né? Pode ser que seja só duro o meu ex-dato. Vai, vai, vai! É, mas ninguém dá a... Não é, vai as sobras da bola. Bora tomar! Bora tomar! Bora tomar! Bora! Bora! Bora, pá! Bora, pá! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mas estás a ver? Não desistia lá até a última. Já fez uma boa? É isso? Não sei, eu sou... Puxa, então. Mais puxa e mais puxa. Vai, vai! Vai, vai! Vai, Pires! Pô, tá? Não vi que não vi que puxa as camisolas! Isso! Vem, me falta, pá! É só puxar em camisorolas, é? É futebol! Não faz parte! Está longe? Mas é para tudo! Sim, claro! Pois! Aí! O árbitro marcou falta! O árbitro marcou falta! O árbitro marcou falta! Ah, não tem! Umas vezes mal, outras vezes bem, a favor de uma e de outra, mas está equilibrado até! É, não está assim não... Está tudo em favor! Vai! Está tudo em favor! Está tudo em favor! Bora! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Víí! Anda aqui! Víí! Já dá bem, mas o passo se sai... É mal! O Bruno tem razão, estamos a perder o meu campo. O Miguel estava a estancar. O Miguel saiu? Sim. Não conseguimos já fazer o transporte. Vai, vai! Dá isso! Isso, nobre! Vai, Reis! Bora! Vamos aí! Bora, Tomás! Vem-se, vem-se! Só o Bernardo é que ataca a bola. Vai, vai! Não me desistes! Reis, bora! Oh, Reis, não me desistes! Bora, bora! Passou, passou! Bora, Nelson! Vai, Lima! Bora, bora, bora! A Nielsen! A Nielsen! Vem! A Nielsen! Vem! Agora a diferença dele... Você é macio! Ando lá! Isso é o nosso passo. Bora, Estorilo! Eu não sei... Como é que um gajo faz um outro me pare... Aperta, aperta! Aperta! Está tudo a dormir! O Bernardo não recua mais! O Bernardo vem-se atrás. O Bernardo não pode ser, não pode ser aí! O Bernardo! O Bernardo! É isto assim, isto é para eles, pá. Pressão, pá, bora! Olha lá, olha lá, não pode, isto não pode acontecer. Bora! A amiga não vai, pá. Isso, bora! Vamos lá, pá. Bora, rei! Isso, bora! Isso, rei, vai ser! Bora, bora, bora! Vamos lá para o nervo. Vai, leva, leva, leva! Vai, 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 vai! Bem chegado, bora! Pé, pé, pé! O que é isto? Por nada mais atrás, tens que chegar mais atrás do senhor. Não podes ser defensor e distribuído agora. Vai, rei, vai, rei! Avaça, rei! Sobe, sobe, rei! Anda, Gonçalo! Anda! Faz a finta! Isso, rei, daquela a tua! Boa! 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 Não tem mais nenhum, a não ser aqueles que estão ali no... Não, só tem vinte e tal jogadores. Um tempo é uma equipa, um tempo é outro. Eu tenho que fazer duas equipas. Bora, Estorila! Bora! Boa! E aí é isso! Boa! Bem, esta aí! Bora, porque são isso, bá! Bora, Bruno! Andam, andam. Vai lá, vai lá, Rocha! Vai lá, vai lá, vai lá! Sem falta, bora! Isso, vai, vai! Vai! Mas não está a compensar nada no meio. Subam, subam! Subam Estoril, vamos! Bora lá! Bora! Bora! Em vez de crescermos depois do gol morremos. Isso, bora, 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 corre! Corre antes, ok? Não, cuidado, cuidado. Baixámos, baixámos por quê? Também conhecido com a saída. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Cante! Boa, vai, vai! Bora, Estoril! Vai um vinho agora, vai! Papil, anda lá! Bora, Estoril! Bora, Estoril! Boa, vai, entra! Boa! 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 Boa, vamos embora, vamos embora a porta a crise. Vai, 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 deixa-te jogar! Não, Zé, não gosta a levar. Boa! 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 Aí! Puxando, é isso? Não precisa, bora! Boa pução, é isso! Vai lá dar pução, a bola! Vai, Pires! Vai, Pires! Bora, meninos! Bora! Pois é! Perderam? Recessão, pão! Bora, Bruno! Estou! Vai, Bruno! Go, Bruno! É tua, Bernardo! Não, não é não. Ai, mãe! Vai, 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 vai! Falta! Calma! Calma! É isso, Reis! É isso, Reis! Vai! Falta! Vamos lá, Diogo! Mas estourou mais um gol, pá! Tem que fazer isto, hein? Isto é gol! Vai, Lucas! Mete bem roxinha! Mas estourou mais um gol, estourou! Hã? Mais um! Tomás nunca pode fazer barreira! É um gajo mais alto, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai,棒! Vai, Vai, Nobre! Vai, vai! Vai, vai! Bora, vai, vai! Bora, bana, vai vai! Bora! Bora! Ouça de Deus! Sai, pá! Vai, Miguel! Gostei. Para a suta. Para. Boca, pá. Suta. Suta. Gostei. Goal. Goal. El tamboronino. Get the hell, sempa. Gostei. 10 minutos, ó. Bonne, bonne. Boa. Isto é a segredo desta. Valeu, bora, vamos lá Tomás. Bora Tomás, bora. Bora Tomás. Calma, calma. Calma, calma. 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 Vamos lá. Eu não sei o porquê é. Quem? O Tomás está aleijado. Eu não. Julião a ver se está no lugar do beijogo e o beijogo está a fundo. Bora Estoril, bora. Está bem, bora? Está bem, bora. Não, não, não. Olha quem é que entrou. Olha então, teve que ir lá fora, não entrou ninguém. Bora, bora! Teve que ir lá fora, com 10 assistências. Está bem, teve que ir lá fora, mas... Já ainda há pouco, o menino também do Estrela também aconteceu a mesma coisa. Está bem, teve que ir lá fora, mas pode entrar lá vazio. Ai, Santos! É o salão de bola para alta. Bora alta! Vai Reis, bora! Pressiona Reis! Pressiona! Pressiona! Bora, bora! Bora, bora! Para a frente! Isso! Jogai no erro, isso, bora! Mas mete o pé! Vai, bora! Meio porra! Vem, vai! Que bom que aconteceu aí, vai! Vem, vem! Joga a bola! Vem, vem, vem! Vem passar para cá! Era para o Tomás, mas não ata nenhum! Abre, vai! Temos um tempo de dinheco de bola na escola! Vem, vem! Joga em contato! Tem que ir com essa bola, pah! E joga ali um bocadinho no guarda redes o bais a deitar ao chão! Meio hora ali da estiça! Bora Vicente! Boa! Vai Nelson! Ai acredita maluco! Está bom! Aqui estás sozinho para que estás a meter ali? Aperta! Aperta aí! Aperta aí! 12 minutos não... 12! Cabeça! Imuno! Caraca, hoje não levas peodas nenhum! Passa a bola! Bora, bora! Ajuda! Bora Gonçalo! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Aperta! Passa! Passa! Bem jogado! Mete! Mete! Mete lá em cima! Mete que marudo maluco! Olha aí! Impacta as botas! Pá! Vou dar as roupas outras! Estamos ali! Estamos juntos! Está ali! Vamos embora! Vamos embora! Bora! 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 Não deu! Vai lá! Vai lá! Anda! 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 Volta! Volta! Tem que ser enfiado! 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 Mas dali ele é capaz de... Oh! Que movimento! Está por cima do que o pé esquerdo! É difícil! É difícil! É difícil! É difícil! Atenção para o contra-ataque! É! Oh Bruno! Oh Bruno! Tu não tinhas que estar aí testando uma caça alta! É o Dudu é que tinha que estar aí! Que puta de face! O lateral! É o Dudu e designerão! Falão! Tira! 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 Falta-se o árbitro dente da área! Não! Penáltive! Tira! Para Tomás! Bora! Bora Gonçalo! Bora, Gonçalo! Tira isso! Bora! Leva maluco! Leva a bola! Leva! Leva fita a todos! Fita a todos! Vence! Pensa que foi um jogo! Quando jogava a bola... Bora para a bola! Subam! Cabeça! 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 Não está a subir, pá! Pressão! Eles corram! O Macap tem que acompanhar. Chuta! Estou-me chamando a defender. Mete Nelson! Isso! Bem jogado! Bom corso! Boa! Boa! Atenção aí! E é gol meninos! Marcação! Marcação! Tomás! Ativos! A marcar! Ativos! Bem remarcado! Não temos salve! Ninguém viu passarem! Tem que ir aí já! Falta tem que ser aí! Mara! 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 Boa Nelsen! Mara! Fantastico! Chucks! Varã! Para melhorar! Moka! Imor! Boa! Boa! É isso aí, sou presidente! É a Caca-loba, né? i ażaj... És a Caca-loba participado com nada Palavra não mexe! toma-se a mão da um lado do outro Tem que marcar as luzes. Quanto é bem que falta para acabar? 6. Astro, eu sobe! Só podem ganhar de subir, caraças! Bora lá, pá! Bora! Boa Julião! Boa Julião! Bora, ganha Nelson! Falta! Calma, pá! Vai, Dudu, vai, Dudu! Tem a pala nos pés! Bora! Bora, Jota! Bora! Isso, bora! Isso! Coruba, homem! Falta! Falta o senhor árbitro, pá! Olha o senhor árbitro! Olha a bola, olha o miúdo, pá! Olha o miúdo, pá! Olha a bola! Tem o miúdo! É falta o senhor árbitro, pá! Olha o miúdo, para o chope, pá! Julião! Estou preocupado com o árbitro neste era 2? No fim, é o senhor árbitro! Baliza! Oh! Muito bem, muito bem! Cabo de educação, muito bem! Isto é que é, isto é que é, a atitude, muito bem! Vai! Eu, mas tive uma honra! Não, eles tinham que dar a bola! Muito bem! Ah! É que é para que vir! Ah! Olha a bola! Olha... Ah! Ah! Parece que viu... Parece, parece que viu... Suba, opá! Mas fessam aí, Tomás! Épa! Para o que... Epa! Os centrais são bons, eu gosto de dos centrais deles. Três, não. Bora! Boa Julião! Isso! Bora pá, lutem! Porra pá, está tudo a dormir, pá! Cruza, cruza! Não, eles vão ficar porra para ver o fato de você fazer. Vai lá para cá. Caralho! É pra tuar!!! Jens! Pinta R2000! Você tem uma casa, ela está na cama! Vou aqui, ela direita! Para já que? Vamos, vamos! Mas calma, ó para calma porra! Vai, vai, vai! Boca! Não me digas nada, cala! Está quase acabado! Bora-te mais! Segura, segura a bola! Segura, segura! Vai, pressiona! Pressiona! Até o fim! Isso, vai, tira! Rodrigo! Para ali, vai! Para ali, vai! Para lá mais, dá-me olhar! Foi bem marcado, só que... Muito bem marcado! Muito bem marcado, muito bem marcado mesmo! Volta! Vá, bora, bora! Vá! 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 Suba, o Estoril! O Sapa! Vá, vai, vai! Vá! Vai tirar outra vez. Tem que tirar alguém... Vá, vai, vai! Bora, vai, jogado! Vai antes! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Um, um, um. Peraltis! 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 O que é que está? Também mesmo! Era a vez que pegava. Olha o miúdo, pão. Olha o miúdo. Olha o miúdo! Que porra, rapaz! Dá a bola! Dá a bola, pá! Dá a bola! Isso, bora, vai! Muito bem, muito bem! Vou ser o quente doiser, não é, não é? Fora, mestreiro! Mas eles nem dizem nada! Espera aqui! Mete-te para cima! Vira o choco! Isso! Epá! Chutem! Vira o choco! Vira o choco! Epá, não viram o choco! Bora! 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 Torre Vicente! Já não consigo! Está bem Vicente! Acaba o jogo! Manda o árbitro! Anda Bernardo! Bora Estorilha! Temos esforço! Para! Quanto tempo é que falta? Já passa dois minutos! A pita acabou! A pita acabou! A pita acabou! Já passa dois minutos! Estamos a ganhar dois minutos a acabar! Isso! Lá para trás! Está tudo! Está bem está! Anda! Anda roxinha! Anda roxinha! Bora! Fala! O senhor vete isto não é 45 minutos! Já acabou! Falta o senhor árbitro! Anda! Anda! Vai vicente! Isto não é 45 minutos! Já acabou o jogo! Já passa três minutos! Bora olivais! Ninguém ativa o jogo, é? Ninguém ativa o jogo, é? Ninguém ativa os olhos, velho. Posso dar a vida agora, é? Já passam dois minutos e já chega, tá bem? Pronto, vamos lá ver isso aí. Acaba o jogo! Acaba o jogo! Vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Tira a bola daí! Porra, ninguém tira a bola, pá! Acaba o jogo! Não! Até aqui em cima! Uhul! Acabou de acabar, ganharam um destino. Jogaram! Dois minutos, elas já pararam. Olha aquele! Já foi! Quem? Olha o gajo já assustou-se! Deixa! Eu! O quê? O gajo quem? Não assustou-se! Estão aí em cima, não me peço! Não! Só vimos uma beira, senhor! Não! Era o penalti! Não! Dali deu-se... É, não! Não vi que... Este é o penalti! Este é o penalti! Esta é o penalti! Este é o penalti! Este é o penalti! Não vi, pá! Não pode aqui, não consigo ver... Tchau, tchau.